Sim, já sei que vais casar com o outro, amanhã estarei na igreja. Eu já sei que tu vais casar com o outro, meu desejo é que tu sejas bem feliz. Amanhã eu estarei lá na igreja, fora a tua morte, o quanto eu te quis. Levarei muitas flores perfumadas, para brindar a tua felicidade. Quero dar-te uma taça do meu pranto, como prova da tua falsidade. Meu prazer é que eu fui o primeiro, a ganhar o teu primeiro beijo. Infelizmente eu não tive o dinheiro, para completar o meu desejo. Levarei muitas flores perfumadas, para brindar a tua felicidade. Quero dar-te uma taça do meu pranto, como prova da tua falsidade. Meu prazer é que eu fui o primeiro, a ganhar o teu primeiro beijo. Infelizmente eu não tive o dinheiro, para completar o meu desejo. Desejo que sejas feliz, adeus. Eu pensei que o amor fosse tudo na vida. E entreguei a esse alguém, todo o meu amor. Amei a esse alguém com devoção. E esse alguém causou em minha vida, tristeza e dor. Esse alguém aproveitou da minha mocidade. E depois renunciou, deixando-me a sofrer. Hoje, relembro as noites tão felizes, que em seus braços adoram e fico pelas juras de amor. Hoje, estou chorando por quem vive em outros braços. Estou sofrendo por quem um dia me enganou. E esse alguém aproveitou da minha mocidade. Hoje, relembro as noites tão felizes, que em seus braços adoram e fico pelas juras de amor. Hoje, estou chorando por quem vive em outros braços. Estou sofrendo por quem um dia me enganou. Estou sofrendo por quem vive em outros braços. 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 Chegou cedo demais Ai, menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Segura! Menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais O amor pra você é veneno O amor vai lhe prejudicar Ai, menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Segura! Segura, maestro Dona jogada Menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais O amor pra você É veneno O amor vai lhe prejudicar Ai, menina, menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Menina, menina, menina Menina, menina Cuidado, menina O amor pra você Chegou cedo demais Menina, menina, menina O amor pra você A felicidade Para mim já se acabou Sei que ela sabe Que não tenho mais alegria A minha vida é O rosário de agonia Não suporto viver Eu longe de quem tanto adoro É por isso que sofro É por isso que choro E cada lágrima Que corre em meu rosto Aumenta minha mágoa É demais o meu desgosto Sei que não sou nada Sei que nada sou A felicidade A felicidade Para mim já se acabou Sei que ela sabe Que não tenho mais alegria A minha vida é A minha vida é O rosário de agonia Não suporto viver Eu longe de quem tanto adoro É por isso que sofro É por isso que choro E cada lágrima Que corre em meu rosto Aumenta minha mágoa É demais o meu desgosto O castigo há de vir Você vai sofrer Vai pagar o que fez Pode crer Pode crer Vai chorar Vai chorar tanto Que seu pranto Vai desecar Se eu não fui feliz Amor feliz Também não será Saiba Que o tribunal Do mundo lhe condenar Quero ver Quero ver Você pagar Sua pena E chorar Cada vez que olhar atrás Eu serei Uma sombra Ao seu lado Pela lei de Deus E dos homens Eternamente Seremos casados Seremos casados Do mundo Aonde a Saiba que o tribunal do mundo lhe condena Quero ver você pagar sua pena E chorar cada vez que olhar atrás Eu serei uma sombra ao seu lado Pela lei de Deus e dos homens Eternamente seremos casados Somente a ti eu hei de amar Tu és o alguém que eu venero Eu vivo para te adorar O teu retrato está comigo O teu lugar está vazio Eu continuo a te esperar A nossa casa está tão triste As minhas noites são amargas Não há mais lágrimas em meus olhos Como é triste a gente amar Por que razão tu foste embora Por que razão estás com o outro O meu amor é mais sincero Guardarei o teu lugar O teu retrato está comigo O teu lugar está vazio Eu continuo a te esperar A nossa cabeça está vazio A nossa cabeça está tão triste O meu amor é mais sincero Continuo a te esperar Para sempre Hei de te amar O meu amor é mais sincero Amigo, beba comigo Quero brindar aqui Minha desgraça Amigo, beba comigo Hoje talvez Seja minha última serenata Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito Amar alguém sem ter direito Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, leva esta aliança E entregue aquela ingrata E entregue aquela ingrata Para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que eu rezo Que rezo ao menos por mim Amigo, beba comigo 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 Que ela ingrata Que ela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela E reze ao menos por mim Quem foi? Quem foi? Quem fez a você ficar Tão diferente, amor? Você mudou demais Você não era assim Quem foi? Quem foi? Quem fez a você ficar Tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz Por que me trato assim? Hoje não deixarei Você fugir dos braços Meu Sei que amanhã Não voltará Para mim Hoje eu quero Eu quero a paz Para nós dois Muita ternura Para este amor Que vai chegando ao fim Que vai acontecer Que vai acontecer Para mim Que vai acontecer Que vai acontecer Hoje não, não deixarei Você fugir dos braços meus Sei que amanhã não voltará Para mim Hoje eu quero, eu quero a paz Para nós dois muita ternura Para esse amor Que vai chegando ao fim Que vai chegando ao fim Você subiu, subiu demais Fiz tudo por você, meu bem Ele fez seu nome E me entreguei todo o meu amor E mesmo assim Você não quis a vida que lhe deu Talvez alguém Melhor que eu Lhe deu maior valor Você voltou Você voltou Voltou porque Se o outro foi melhor que eu Você caiu Caiu demais Você caiu na lama Mas mesmo assim Aqui eu estou para lidar Meu coração Eu sou mesmo Aquele alguém Que não me engana Eu sou mesmo Eu sou mesmo Eu sou mesmo Eu sou mesmo Você voltou Você voltou Você voltou Voltou porque Se o outro foi melhor que eu Você voltou Você voltou Você voltou Para lhe dar, meu coração, eu sou o mesmo, aquele alguém, que não lhe engana. Para lhe dar, meu coração, eu sou o mesmo. O que é isto, meu Deus, que a gente tem que sofrer tanto para amar, e a gente ama com ternura e devoção, e mesmo assim não é feliz? O que é isto, meu Deus, que a gente é sempre enganado por alguém, e a gente sofre tanto, tanto por alguém? E mesmo assim não é feliz? O que é isto, meu Deus? Não sei por que que a minha vida é tão cruel, e o meu destino é viver chorando. O que é isto, meu Deus, o que é isto, meu Deus? Eu vos peço, Senhor, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Eu vos peço, meu Deus, que me dê um grande amor. Se tu fores, meu Deus, que me dê um grande amor, para mim não sofrer tanto. Se tu fores, embora daqui, eu seguirei teus passos. Eu não quero e nem devo aceitar outro alguém em teus braços. Minha vida precisa da tua, como as flores precisam do orfânio. Não devemos separarmos nunca mais. Meu amor, não devemos matar este amor tão sincero e tão puro. Não devemos brigar por motivos tão bonais. Escreva-me, 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 que a saudade agora é demais. Escreva-me, 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 escreva-me. Escreva-me, escreva-me, que a saudade agora é demais. Escreva-me, 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 para amenizar os meus olhos. Sei que é impossível vivermos separados. Sei que é impossível também nossa união. Sejam suas cartas, meu eterno amor. Escreva-me, escreva-me, escreva-me. Escreva-me, 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 para amenizar os meus olhos. Escreva-me, 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 escreva-me. Escreva-me, escreva-me, escreva-me.